Olá pessoal, estamos de volta. Hoje a gente vai trabalhar a função somase e eu vou tirar aqui uma, vou pedir aqui uma licença poética, se é que é possível, para a pronúncia dessa função. Aqui é o seguinte, esse curso a gente está trabalhando duas, dois cursos ao mesmo tempo, um para o TJMG 2017 e um para o curso Excel 2016 e LibreOffice Calc, que é completo. Essa aula específica para o curso do Excel e Calc, porém, se você vai fazer o TJ, a gente vai analisar uma questão da Consulplan aqui, que se aplica ao LibreOffice Calc. Então, pode ficar nessa aula, que ela vai ser rápida e vai te ajudar para a sua prova também. Vou pedir então uma licença poética para a pronúncia dessa função, para que fique mais fácil você lembrar da sua estrutura. Aqui seria o seguinte, a junção da função soma com a função se, ou seja, o sistema vai executar uma soma dentro de um intervalo, onde você pode determinar alguns critérios. Se o critério tal for atendido, o sistema realiza a soma. Então, é a junção da função soma com a função se, dessa forma eu me acostumei a chamá-la de soma-se e não somase, para ficar mais fácil entender. A sintaxe da função é essa aqui, somase, ou soma-se, para ficar mais fácil. O intervalo, você tem que ter obrigatoriamente o intervalo, preste atenção nisso. Também obrigatoriamente o critério, porque você vai somar e tem que ter um critério. Esse último aqui está em vermelho e está entre colchetes, porque ele é opcional e a gente vai estudar isso um pouco mais adiante. O intervalo, underline, soma, ele é opcional. Apenas com esse conhecimento, você já resolve uma questão da Consulplan, que é essa questão aqui, que foi cobrada para o cargo de advogado da Embrapa. No Microsoft Excel, também se aplica ao LibreOffice Calc. A função somase serve para somar as células especificadas com base em um determinado critério, foi o que nós falamos até agora, qual a sintaxe correta da fórmula, considerando as definições abaixo. Então, vamos lá, essa questão eu trouxe, porque ela ajuda no entendimento da estrutura da função. Intervalo, então, é o intervalo de células que deseja calcular. Ele é obrigatório. Os critérios também são obrigatórios. Você determinou o intervalo, o critério você pode colocar na forma de número, expressão ou também texto. A gente vai ver isso mais para frente. Que define quais células serão adicionadas. Por exemplo, os critérios podem ser expressos como 32, 32 entre aspas dupla, uma condição lógica aqui, maior que a 32, ou simplesmente maçãs. Você pode colocar o intervalo e falar assim, soma se no intervalo tal tivesse a palavra maçã. Aí você associa com outra coluna. Nesse caso, tem que ser uma sintaxe mais completa. Mas pode ficar tranquilo, que a gente vai explicar tudo aqui. Intervalo soma são células que serão realmente somadas e é opcional. Essa questão é a seguinte, ela deu toda a definição e está perguntando apenas se você conhece a sintaxe. Olha aqui. Qual sintaxe correta da fórmula, considerando as definições abaixo? Ou seja, considerando a teoria toda da função soma-se. Critérios, intervalo, a gente viu que não começa com critério. Ele começa com o quê? Primeiro, você tem que colocar em mente o seguinte, o intervalo. Você tem que ter um intervalo para somar e depois criar uma condição. Feito isso, você sabe que o último é opcional. Então, o critério não pode ser intervalo, sim, pode começar com intervalo. Porém, o intervalo soma, que é opcional, apareceu aqui na segunda posição e ele fica na última. Somar-se critérios. Ok. Não, não. Não é um critério, não. Tem que ser intervalo. Essa aqui já corta também. Vamos ver. Letra D. Intervalo, critérios, intervalo, soma. É essa aqui. A última está falando de intervalo, soma. Não, intervalo soma é o último. Então, vai ser a letra D. Perceberam que as bancas fazem isso, pessoal? Tentem, pelo menos, dar uma lida. Vou mostrar aqui rapidamente. Só uma dica. Quando você clica aqui na função, essa fx aqui, aparece... Deixa eu sair fora aqui. Você clica aqui nesse fx aqui. Cadê ele? Aqui não. O fx. Aparece aqui a função e logo mais abaixo aqui, a definição. O simples fato de você navegar por aqui e dar uma lida, já te ajuda de sobremaneira na hora da prova. Você pode colocar uma breve descrição aqui e colocar todas também ou por categoria. Por exemplo, se você vai prestar um concurso para a área de bancos, você pode buscar mais as financeiras. Aí tem aqui engenharia, informações, lógico, texto, banco de dados, matemática, financeira, tranquilo? Então, dá uma navegada por aqui para melhorar o seu vocabulário em funções. O simples fato de conhecer o que a função faz, não precisa nem executar ela propriamente dita, como é o caso dessa questão aqui. O simples fato de conhecer a estrutura já é suficiente para resolver uma série de questões. Vamos voltar lá, então. Intervalo, critérios, intervalo, soma. Olha aqui em cima a estrutura dela. Intervalo, critérios, intervalo, soma. Fechamos, então. Agora sim, a gente vai fazer mais uma questão com valores para resolver da forma didaticamente correta, para você não assustar. Porque são várias opções com essa função somase ou soma-se. Vamos lá, então. Essa aqui é do TJ, do Paraná, 2009, técnico em computação. Com relação à fórmula, soma-se intervalo a 1 a 10 maior ou igual a 7. Muito fácil essa aqui, essa é muito tranquila. A terceira questão que vai ser um pouco mais complexa, mas essa aqui é bem tranquilona. Pelo próprio nome da função, se a gente utilizar a licença poética, soma-se no intervalo compreendido entre a 1 e a 10, os valores forem maior ou igual a 7. Aqui está envolvendo, então, conhecimento da função. Você tem que saber o que ela faz. Se você falar soma-se, você já sabe o tipo da função que ela faz. Intervalo você conhece, aqui tem dois pontos, maior ou igual a 7. Você tem que conhecer um pouquinho também de operadores. Então, operando os operadores, aquelas aulas iniciais que a gente fez, você mataria essa questão. Então, se nesse intervalo aqui, ele localizar alguém maior ou igual a 7, ele vai somar. Vamos lá, então. Será calculada a soma dos valores maiores que 7? Não, porque aqui tem um maior ou igual. Letra B, serão calculados quantos valores maiores que 7 existem. Tem uma função que faz isso, vai ser assunto de uma aula futura. A gente vai tratar disso, mas não é essa. É o que a banca procurou aqui, confundir o candidato. Porque se ele imaginar uma outra função que é bem parecida com essa, a gente vai estudar ela mais para frente, não vou citar agora para não confundir. Mas ela traria esse resultado aqui. Serão calculados quantos valores maiores que 7 existem. Na verdade, serão calculados quantos valores maiores ou igual a 7 existem. Essa aqui poderia trazer a resposta, caso você confundisse, porque ela é maior ou igual. Essa aqui não, a B não. Seria a C que poderia te confundir. Mas no caso em questão, é a letra D. Será calculada a soma dos valores maiores ou igual a 7. Soma-se esses valores desse intervalo forem maiores ou igual a 7. Muito simples. Fiz um comentário aqui, detalhando por partes. Está aqui na postila. Vamos lá para o Excel. Ela já está aqui pronta no Excel, mas no LibreOffice Calc também ela funciona. Percebam que, tanto no Excel ou no LibreOffice Calc, ele mostra para a gente aqui a sintaxe da função. Somase, intervalo, está aqui. Quando eu clico, ele mostra qual é o intervalo. Critérios, está aqui. O intervalo soma foi descartado. Nesse caso aqui, a próxima questão vai estar completa. Ele pode ser opcional, então não utilizamos. Ele vai somar, então, todos os valores que forem maiores ou iguais a 7. Ele retornou aqui, então, 34. Vamos tirar a prova. Vamos somar apenas. Eu já sei quais valores são iguais ou maiores que 7, porque está na ordem crescente. Eu vou somar esses valores aqui. 34 também. Por quê? Somou de a 7 até a 10, que são os valores iguais ou maiores que 7. Então, a gente tem o mesmo valor. Tranquilo? A próxima questão, essa questão do TRE, um pouco mais complexa, eu vou deixar para corrigir na próxima aula, porque eu quero explicar com um pouco mais de detalhe. O tempo hoje está meio agarrado, então, eu vou ter que dar uma saída. Mas na próxima aula, eu prometo que eu faço uma análise mais profunda e pertinente nessa questão aqui, ainda no assunto função soma-se. Então, se você gostou, não deixe de dar o like lá. Você ajuda bastante o canal e motiva o professor a continuar gravando. E nos siga no Instagram, eu tenho deixado alguns recados lá para o pessoal em relação a baixar material, onde eu disponibilizo para download alguma coisa. Então, a interação mais rápida no Instagram, você vai lá e nos siga. Tem aí em cima no canal do YouTube. Tem lá os links nas redes sociais. Beleza? Te espero, então, na próxima videoaula. Bons estudos e até lá!